Quando eu descobri você A vida teve mais sentido A melhor sensação que tem É ter você aqui comigo Sentir os seus chutinhos Sentir você mexer Te ver crescer dentro de mim Não há como medir esse amor Que eu tenho tudo pra você Quando eu penso em você Eu imagino o seu sorriso Eu sonho sempre com você Em te dar todo o meu carinho Te acariciar e te fazer ninar Sempre estarei aqui pra quando precisar E no meu coração pra sempre você vai estar O amor mais cedo Que eu já senti E descobri é infinito Não dá pra medir e explicar O amor de mãe pra filho O amor de mãe pra filho É infinito Já senti E descobri é infinito Não dá pra medir e explicar O amor de mãe pra filho 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 E não importa o quanto crescer Pra sempre vai ser O meu bebê O amor de mãe pra filho O amor de mãe pra filho O amor de mãe pra filho O amor de mãe